Meus amados filhos, hoje, quando comemorais aqui a minha festa de Rainha do Céu e da Terra, Rainha de todo o Universo, eu venho mais uma vez dizer a todos, a todos que sou a Rainha do Céu e da Terra e tudo, e tudo o que existe, Deus colocou debaixo do meu império, só a Rainha do Céu e da Terra e por isso todos os elementos, todos os seres animados e inanimados, todos estão debaixo de meu poder. Posso fazer o que quiser, posso mudar o que quiser para a glória de Deus, posso realizar os milagres e prodígios que eu quiser para suscitar a fé, para converter os pecadores e para trazê-los de volta a Deus. Foi o que eu fiz em Lourdes, em Fátima, em Noque e em tantos lugares onde apareci, também aqui. Os prodígios que eu realizei e realizo nas minhas avalições, são todas, são todos provas, sinais do meu poder, sinais do poder que me deu a Santíssima Trindade para ajudar e salvar os meus filhos, para despertar a fé, para converter os pecadores, para reconduzir todas as almas ao bom caminho de Deus. Se sou a Rainha do Céu e da Terra e tenho todo este poder, posso salvar quem eu quiser, ou seja, posso ir buscar o pecador que estiver no pecado que eu quiser e reconduzi-lo, mesmo através de milagres ao bom caminho da salvação, para que verdadeiramente chegue a Deus através de uma vida santa, da conversão e seja salvo. Sim, posso salvar o pecador que eu quiser e feliz o pecador que cair nas minhas boas graças, como dizia o meu filhinho Marcos. Este não terá nada de temer de sua salvação, porque se eu sou favorável a alguém, quem poderá perder esta alma que eu amo, que eu defendo, que eu protejo, que eu guio, que eu guio, que eu alimento, que eu conduzo, que eu formo e por quem sou favorável e quero a salvação dela acima de tudo? Por isso, meus filhos, vocês que eu escolhi, para conhecerem as minhas boas graças, vocês são esses filhos, que eu amo, protejo, guardo, prefiro e que caíram nas minhas boas graças. Eu sou a favor da salvação de vocês, e se eu sou a favor da salvação eterna de vocês, quem poderá impedir esta salvação? Oh não, os demônios e nem todo o inferno conjurado poderão impedir a salvação de vocês, se eu assim bem a quiser. Os únicos que podem impedir a salvação de vocês, são vocês mesmos, porque Deus lhes deu o livre-arbítrio, a vontade livre, que é me respeita. E eu não posso salvar vocês, se vocês não quiserem, se vocês não obedecem as minhas mensagens com amor, se não rezam as orações que eu pedi. Se vocês não se deixam conduzir e formar por mim, no caminho da santidade, não posso fazer nada pela salvação de vocês. Por isso, meus filhos, decidam-se, hoje mesmo, por Deus, por mim, tendem o seu sim, para que eu possa conduzir vocês, pela estrada da santidade, da salvação, da graça e do amor divino, da perfeita caridade. A minha chama de amor é a perfeita caridade, é o amor divino em sumo grau. Se vocês me abrirem hoje, os corações de vocês, colocarei em vocês a minha chama de amor, o amor divino, a perfeita caridade. E quanto mais vocês forem desprezando a vontade de vocês, quanto mais vocês forem renunciando a vontade de vocês, aos desejos da carne de vocês, para fazer os meus desejos e a vontade de Deus, mais e mais, a minha chama de amor, a perfeita caridade, crescerá em vocês, até a plenitude de sua força. E então, vocês serão aqueles santos, que eu tanto desejei, que eu tanto esperei e que profetizei ao meu servo, Luiz Maria de Monfort. Os grandes santos que deveriam surgir, no fim dos tempos, fazendo obras admiráveis de amor, por mim, pelo Senhor, para a salvação do mundo. Sejam vocês, meus filhos, esses santos, abrindo os corações de vocês, totalmente, a minha chama de amor. Sou rainha do universo, subviver com o meu poder, os anjos, os santos, o sol, a lua, as estrelas, os animais, a terra, o mar e tudo que me avisar. Subviver com o meu poder, até mesmo os próprios demônios, até mesmo Lúcifer, e de bom ou mal grado, eles têm que se curvar diante de mim E recomecer-me, imaculada, santa, sem pecado e senhora de tudo que existe. Mas não posso submeter vocês ao meu poder, nem ao poder de Deus, se vocês não o quiserem. Por isso, meus filhos, entendam que a liberdade de vocês é a fraqueza maior de vocês, porque vocês não entregam a liberdade e a vontade de vocês a mim e a Deus. Satanás consegue, Satanás consegue tentar vocês, libertar vocês, a cometerem pecado, magoando o coração do meu filho e o meu. Por isso, meus filhos, livrem-se desta fraqueza, ou seja, tenham a liberdade de vocês, ao meu filho Jesus e a mim. Então, vocês serão mais fortes que o mundo, mais fortes que Satanás, mais fortes que a própria carne de vocês. E, finalmente, minha chama de amor poderá ser transmitida, comunicada do meu coração ao coração de vocês e a me romperá poderosa no coração, na alma e na vida de vocês, realizando as maiores maravilhas que jamais foram vistas desde que o verbo se fez carne. Eu amo vocês, com todo o meu coração, e de resto, para que vocês me deem a sua liberdade, me deem a sua vontade, para que assim, minha chama de amor possa começar a trabalhar, a agir em vocês, sem nenhum obstáculo de apego material, de pecado ou de pecado ou de amor desordenado, a carne e a vontade pessoal de vocês. Eu rezo para que vocês escolham a opção certa, dar a Deus o sim, dar a mim o sim, para que eu possa realizar em vocês, Finalmente, meu plano de amor, que já foi tão estragado e atrasado, porque as almas não me dão o seu sim. Continuem defendendo as minhas avalições e me deem morrem aqui, com todo o amor e selo de vocês. Graças aos erros de vocês, os inimigos não puderam espalhar as mentiras de Satanás por muito tempo. Vocês, filhos e filhos, defendendo o meu glória, jacarei e todas as minhas avalições, com a defesa, com o trabalho, o selo artoroso de vocês, meus filhos. As mentiras de Satanás serão finalmente neutralizadas, aniquiladas e cairão por terra sem poder. E o frio de águas, que ele vomitou de sua boca contra mim, para me submergir, finalmente será engolido pela terra, ou seja, perdido por vocês. E Satanás não poderá destruir os meus planos. Continuem rezando o Santo Rosário todos os dias e todas as orações que eu dei a vocês aqui. Cada vez que vocês rezam o Rosário, há uma grande alegria no céu. Os anjos cantam. Os santos têm um novo gozo acidental, ou seja, são tomados de um novo júbilo celestial pelo Rosário que vocês rezam. As almas do progatório saem de lá em bandas luminosas, muito grandes, sobem ao céu plantando, felizes para sempre, para verem Deus face a face. E muitas almas que estão prisioneiras de Satanás no pecado, na terra, são tocadas pela graça de Deus e se apaixonam pelo Senhor. Com as orações de vocês, com os roçados de vocês, cada dia, eu faço o meu plano de amor avançar. Ele só não avança mais porque vocês rezam pouco, porque são tão poucos os que rezam. rezem mais e façam com que o número de pessoas que rezam aumente mais, para que assim meu plano de amor finalmente seja realizado e o mundo seja libertado da ação de Satanás, da guerra, da maldade e da violência, por um milagre de amor do meu coração imaculado. A todos, eu abençoo agora com o amor de Lourdes, de Inóquio, e de Jacarei. Amém.